Oi pessoal, eu sou a Carol e eu sou o Afonso e hoje vamos mostrar como organizar o seu espaço de trabalho sem gastar muito. E a gente resolveu usar aqui um material super útil diferente que é o adesivo lousa da Eureka Paint que transforma qualquer superfície num quadro branco. Rola até projetar nele, legal né? Ah, e também dá pra aplicar sobre azulejo, né? Sim! E aí os adesivos eles vêm em tamanhos diferentes, eles têm acabamento fósforo e você pode escrever e apagar com muita facilidade. E se você acha que é difícil aplicar, ali tem um fundo com microcanais que evitam bolhas. Além disso, depois da aplicação do adesivo, a gente decorou o espaço e trouxe 5 dicas que você pode levar pra qualquer ambiente da sua casa. Vamos lá? A gente instalou o adesivo lousa da Eureka Paint aqui no home office, mas ele também pode ser usado em uma infinidade de ambientes, inclusive pra renovar lousas antigas, saca só! O adesivo lousa da Eureka Paint vem em rolos de 1,52m de altura e o comprimento é de 1,01m pra se adaptar melhor a sua necessidade. Pra instalar, você precisa remover qualquer poeira ou resíduo da superfície em que o adesivo lousa vai ser aplicado. Em seguida, você pode fazer algumas marcações a lápis na superfície pra alinhar e nivelar o adesivo lousa. Com a ajuda de fita crepe, você posiciona o adesivo lousa no lugar onde ele vai ser aplicado, mas sem tirar o liner ainda, tá? O liner é o papel de fundo que protege o adesivo. Em seguida, é só cruzar um pedaço de fita crepe bem no meio do seu adesivo lousa em posição vertical. Você escolhe um dos lados, pode ser direito ou esquerdo, tanto faz, mas só retira essa metade por enquanto, tá? Você pode cortar o liner com uma tesoura ou estilete, então começar a colar o adesivo lousa fazendo movimentos de cima pra baixo, começando do centro e indo aos poucos em direção às laterais. Depois de metade colada, é só repetir o processo pro outro lado. Caso tenha surgido alguma bolha de ar, no final da aplicação você pode usar um objeto em formato de espátula arredondado pra ajudar a remover essas bolhas. E pra apagar é muito fácil, é só usar uma flanela seca ou com o cleaner Eureka. Agora que o seu adesivo lousa tá pronto, é hora das dicas de decor pra você montar um espaço bacana e cheio de afeto na sua casa. As peças antigas, reformadas e reaproveitadas carregam histórias e deixam o espaço mais convidativo. As plantas e as flores trazem vida e alegria pra casa. Muitas ainda ajudam na qualidade do ar. A iluminação também faz toda a diferença. Abajures e luminárias trazem calor aos ambientes. O bem-estar também está relacionado a objetos que te fazem feliz. Segue-se de boas memórias. E por último, use a blusa de diferentes texturas e cores. Elas são excelentes formas de tornar uma casa mais gostosa de habitar. Música 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 A gente espera que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri